Salve minha família, esse aqui é o Ambiente de Cante, o nosso canal, o canal Família, valeu? Já vai se inscrevendo que a gente tá quase batendo 500 mil inscritos, já deixa o seu like aí, ativa o sininho e vamos pra mais um vídeo fantástico, valeu? Live todos os dias no YouTube e na Twitch, vamos pra cima! Esse bate-volta é brabo! Amo, eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu, eu não precisei, eles que vão gritar! Amo! Amo! Agora que tá tudo bem! Amo! Não, não, não me importo com isso! Na verdade, mano, isso é comum! Mano, eu nasci um rei! Trabalhei e me dói nenhum! Você, agora eu se tornou um rei, mas agora eu faço o que eu posso! Mano, Espírito Santo nunca foi visto hoje em dia, sabe que é tudo louco! Amo! Ave Maria, essa pegou fogo demais, mano! Olha o que esse cara fala! Mano, reparar, se quem diria! Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia! Você sabe, eu ia lá, tudo bem! Você é todo visualização, então espera que eu toque também! Você é questão de visualização, mano, sabe, eu sou sujeito homem! Espírito Santo desconhecido hoje, tem grito de guerra com meu nome! Amo! Você é todo visualização, tudo bem! Eu não sei, não sei, eu sou cristão do Dudu! Mano, isso é mentira, você sabe como é que eu faço, o que é bem, bem! Quem conhece até sabe que o Bito, Dudu, você não pode pagar! Esse é muito bravo, esse é muito bravo! O Bito, Nite, Salameringo e o Salmete Colouré, pode vir o JP! Aaaaaaah! Mas é verdade! Eu mijei na sua piscina, isso que eu disse, isso é fato! Que isso? A piscina tava Renanzinho, Magrão e o Prado Dobrei o Quilua e o resto desses arrombado Você entendeu, Cassius? A piscina cheia de rap! Aaaaaah! Essa batalha é pesada. Mas nós é o rato porta-voz. E cê veio pra perto que xinga e quer ser que nem nós. Isso não é o meu desejo. É porque o rato sempre tá perto do queijo. Cê não entendeu que você faz a pose. Eu sou a tiazinha do Ratatouille. Rato, eu recebo nas doze. Só que tá ligado, vai passar suporte. Recebe nas doze, mas eu sou de esgoto. Eu sou de esgoto. E tá ligado que eu tô teiga. Desgoto pra sua casa, eu vou pra um party cinco estrelas. Não! Prazer em revê-la. Porque seus vestes nunca que fortificaram. Sua rima veio do esgoto e suas ideias esgotaram. Não! Nunca se esgota, vem sempre mais. Porque tá pra encher e eu não tô pra trás. Cê tá ligado, eu venho do esgoto e nunca esquece. Nunca falta nada no esgoto, o humano abastece. O humano abastece, você só embostece. Pelo que você fala, por isso você não cresce. Foda essa hierarquia aí, esse capacho, esse splinter. Os ratos de cima e os ratos de baixo. Cê acha que você é o mestre splinter? Tá ligado, tu tá aqui agora sendo um splinter. Aê, parceiro, cê tá ligado na parada. Cê é um rato e sem suas tartaruguinhas você não é nada. Fala Vini, como é que tá meu cria? Cê é um sobreviveu! Cê é um sobreviveu! Cê é um sobreviveu! Cê é um... Cê é um sobreviveu! 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 Cavalo! Tu é bem! Quem viu meu filme Corra é você, porque eu nunca vou correr em casa de mina branca! Ooooooooohhh!!! Você veio matar MC! Isso eu ouvi! Por isso que aqui cê não foi um consciente! Você mata MC? Eu trouxe a super nova forma de fazer ele viver diferente! Zed venceu Samuel versus Brenos Será que a gente viu essa? Eu sou o sábio do 6 caminho, amigo, por isso eu faço a rima que aprofunda Se você tem nove caldas, é nove chute na bunda Não é nove, eu sou o sábio do 6 caminho Não, você é, não é não, eu sou verdadeiro 6 caminho, só preciso de um marechal, isso é Rio de Janeiro Eu trouxe meu caminho e nem sou eu eixo caberia Você falou que eu sou o sábio na improvisada Você é o sábio do 6 caminho, mas você não sabe de nada Nossa, foi foda essa Esse dia foi foda Eu acho que esse dia eu tava com o Prado de dupla, foi isso ou não? Põe o nem batalhinho Põe o nem batalhinho Você não entendeu esse que é o iPhone, é foda Oxe, o JP não ganhou não, esse daqui O JP perdeu, não perdeu? O JP perdeu esse round, não foi? No dia? Ah, ganhou e foi uma polêmica por isso Ah tá, oxe Eu que mosquei então Nossa, esse foi foda Esse foi foda No primeiro episódio eu ia te matar No segundo episódio você ia contra-atacar Chegamos ao final do C&A do Podpa É a gloriosa partida de quem vai pra BH Esse foi muito bravo Sabe o Wellington? Como é que tá? Entre eu e você existe um abismo O ano todo do protagonismo Ganha tudo e quem sabe ano que vem Você tem que favoritar Ave Maria Essa foi foda O Deus do Solu Orou por você no seu fim Vai ter que bater a cabeça Pra poder ganhar de mim Ganhou o Big Four Mas você tá por hype Nasceu pra Big Four Eu nasci pra ser Big Mais Mano, esse bate-volta foi épico, mano Mas você tá assistindo o Podpa Você vai me arrepender E não me contratar Porque o JP Eu gosto de campeão Alice, eu fazia E o poderoso chefe Fã Que? Fã Ai, Thiago Ventura Um salve, você é meu irmão Sem a pose de quebrada Essa pose do campeão Fã 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 Aqui é o arrombado A pose de quebrada E a pose pro quebrado Ave Maria, mano Até hoje é um dos melhores, mano Papo reto Barreto vs Devilzinho Essa jogada E a pose de frente Que? Na presença eu tô revolucionária Vou te explicar uma história na qual você não nasceu Essa é a história de quando eu cheguei pela primeira vez E coloquei meu nome aqui nesse coliseu Eu vi, vocês viram que hoje eu vim de rosa Mas eu vim numa perspectiva pra acompanhar a batida É que teve uma pantera que nasceu mulher Forçaram a usar rosa, mas eu preferi ser colorida Quando eu trouxe isso, quando eu trouxe expectativa E quando eu provei que eu tava na ativa Desculpa se eu tenho que arrancar sua cabeça Isso é a batalha de rima, tire a expectativa Eu espero que você enxergue a dimensão De que você não é uma rima sem improvisação Que você não é uma estrela, você é um universo Você é médico em cima, poesia ou próprio verso Eu entendi tudo o que você falou E tudo o que você abra a boca, o Barreto te escutou Você não é um dia, você é uma semana Você não é pantera, você é uma savana Ave Maria, mano Tá louco, o Barretola é poético, fi Ninguém nasceu, nasceu Nossa Vai matar ou vai morrer Esse é bravo Rimas em 3, 2, 1 A vida não é resort Essa é a contagem regressiva que a plateia faz Pois sabem que vem sua morte Você não tá entendendo o que aconteceu Mano, isso você não compreendeu De tanto falar que os outros tá no bolso Hoje você acaba parando no meu caralho E é bate e volta, tá? Vai me guardar no bolso, olha que ridículo Mas aonde que cê vai guardar minha gima, minhas inteligências, meu dente, meu tido? Por isso agora, meu mano, isso não me convém Manda o polém, que esgargar no meu bolso a sua postura É uma pena que você não tem Tá ligado, putzão? Eu desafio é jurado Desafio de novo depois de ser amassado Pode me olhar com essa cara de deboche Bato em você, bato pra o E, bato pra o O, bato no Orochi Mano, esse bate e volta foi sinistro, malandro Ele ficou todo desesperado Agora me fala o que que adianta Ele não tá entendendo o meu mano Pra casar você se adianta Eu sou do tipo que come quieto Por isso que almoça e janta Leva uma doa, olha pro Orochi Que o ovo dele tá parado na tua garganta Eita Eu tenho o título com fachilame Viro que não adiantou nada Por isso que ele não avança Ele não entende de nada E não é isso inteligente Ele só se cresce como homem Se tiver na frente de criança O cara dos 10 anos de corre Tá brindando na minha frente Só rima a temporada Você é meu saco de boca Falou de estadual Fim do ano nós conversa Enquanto eu fui pra três Ah, esse foi brabo, mano Mas não acho que Tipo, tenha sido O mais brabo dessa noite Por exemplo Tá ligado? Teve uns bate e volta sinistro Nessa edição aqui, mano Tá ligado? O próprio do Jota e do Apolo Foi muito foda, né, mano? Mas é que é, é parte 1, né? Parte 1, agora que eu vi Perdão Eu sou prefeito Eu vivo de história Parceiro, eu sou sujeito Pra três estadual Então se acostuma Nunca foi campeão Não valeu porra nenhuma Eu nunca fui campeão E a categoria de base Que é ensinar profissional Eu, dessa aqui Você não esquece Profissional sou eu Tô na FMS E você não dá Por isso cê é otário Eu não tenho É, é, mano A do Prado Mano Foi porque eu não participei O do Prado e do... Do Barreto, pelo amor de Deus, mano Contra o suor em JP Que ri último, ri melhor Por isso que eu ri primeiro Tá ligado? Eu fui tipo os maloqueiros Eu chorei no passado Verdade no seu plus Ditado de maloqueiro Chora agora e depois Chora agora e depois Ah, isso é bravo Barras e barras e barras Pô, 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 rá Barras e barras e barras Cê pensa que o meu cintal é o Madis Quando eu parei você era o Murica Mas quando eu voltei O puto de Paris não pega Mas entende, moleque Tá no slick ou tá nesse trap No flow, cê não arruma nada comigo Eu não sou o Pedro Tric É o João Pedro Treck É o João Pedro Treck Só que calma que o Breno os cobra Você é o João Pedro Treck Rodrigue Só que eu não importa Porque eu faço minha manobra Você falou, mano, até que eu mudei Sabe que eu joguima agora Sem virar freguês Parou de batalhar E eu continuei É pra fazer tudo aquilo Que você não fez O que eu não fiz Levanta guarulhos Levanta os amigos E levanta a minha game CBDA, IT, SMS E eu tenho tudo aquilo Que cê não tem Ave Maria, mano Sabe qual a diferença Pra mim Entre eu e você Eu se inspirei o Breno Também vai pra cima Às vezes também não Consegue salário Eu lembro que você Falou até de barras e barras Calma que eu mato o JB Contra o Breno É barras e barras Então vai fazer freestyle Na fábrica da Nestlé Salve, Glívio Como é que tá, meu querido? Eu sou o Mário Tronca, não Eu preferi ser o Will Ou... Nossa Esse bate-volta Foi sinistro, mano Foi sinistro Foi sinistro Um melhor que o outro mesmo, mano Mas é que é foda, né? Eu já tava pensando Em vários outros aqui Mas é a parte 1 Vai ter mais Vai ter mais Calma Calma, garotos Calma Pô Calma, garotos Calma, garotos Calma, garotos Calma, garotos Calma, garotos Calma, garotos Calma, garotos